Por favor, não tragam mais ofertas, não temos mais onde colocar, não há condições de receber mais nada. Não tragam mais. Eu não sei se isto já aconteceu alguma vez na vida da nossa igreja, mas acontece na palavra do Senhor e com um povo que talvez nos surpreenda, porque conhecemos este povo como um povo difícil, um povo complicado, um povo murmurador, um povo que estava sempre a reclamar de Deus, mas foi o povo de Israel no deserto que recebeu esta palavra. Está lá em Êxodo, capítulo 36, a partir do versículo 5. Eu vou citar aos irmãos alguns textos da palavra, por isso eles vão ser projetados, fica um pouco mais fácil os irmãos estarem a abrir cada texto, mas acho que este é digno dos irmãos abrirem e de guardarem nas suas Bíblias. Quando Moisés disse ao povo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Então Moisés mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo, Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha o material bastante para toda a obra que havia de fazer, se ainda subjava. As ofertas eram para a construção do tabernáculo, mas é assim, irmãos, o povo que estava a ofertar estava a viver no deserto. Não tinham casas, estavam a caminho de uma terra nova, mas mesmo assim eles contribuíram com gratidão, com alegria e deram em abundância. Certamente é um bom exemplo. Mas porquê é que nós contribuímos? Pessoas que não entendem a realidade bíblica e que não compreendem esta verdade, muitas vezes questionam os crentes e acham ridículo. Não, imagina, tu ainda pegas do teu dinheiro? Quer dizer, trabalhas o mês inteiro, ganhas o teu dinheirinho suado, é complicado chegar ao fim do mês com o que tu ganhou. E ainda pegas e dás dinheiro à igreja? Ah, era só o que faltava. Bem, irmãos, é bom, nós sabemos, temos bem presente, porque às vezes parece que vamos esquecendo com o tempo, as razões pelas quais nós contribuímos. Então deixe-me brevemente lembrar aos irmãos, com base na palavra do Senhor, porquê que nós contribuímos. A razão primeira e a mais importante de todas, irmãos, pelas quais nós contribuímos é simplesmente esta. É porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Esta é a verdade que o crente aprende na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, diz o salmista, do Senhor é a terra, é a sua planitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Mas alguém poderá dizer assim, este tudo é muito vago, não é? Será que diz respeito ao dinheiro também, ou aos nossos bens materiais? Então, para que não fique dúvida, o profeta Ageu especificou e disse, falando da parte de Deus, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós trazemos os nossos dízimos ou as nossas ofertas à casa do Senhor, nós não estamos a fazer nada de extraordinário a não ser devolver aquilo que o Senhor nos permitiu ter. A nossa compreensão não é de que nós fazemos um esforço para tirar um pouco daquilo que nós temos para dar ao Senhor, mas que Deus nos dá 100% e nos permite ficar com 90, mas nos pede que sejamos fiéis em 10. Ou seja, Deus pede bastante pouco, tendo em conta que tudo é dele. Tendo em conta, irmãos, de que nós não estamos aqui para possuir as coisas, mas para ser mordomos delas. Porque as coisas que nós não podemos dar, elas não são verdadeiramente nossas. Elas nos dominam, elas nos controlam. Mas a visão do crente é de que a palavra de Deus é verdadeira e um dia nós estaremos na presença do Senhor para dar contas daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Do nosso tempo, das nossas oportunidades, das nossas responsabilidades, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos. Ele vai nos perguntar, permiti-te tudo isto, coloquei tudo isto nas tuas mãos e na tua vida, e o que é que fizeste com aquilo que eu te dei? Nós queremos que isto vai acontecer um dia e nós queremos chegar à presença do Senhor com alegria e satisfação. É por isso que compreendendo que tudo pertence ao Senhor, nós podemos dar sem dificuldade, porque estamos apenas a devolver a Ele. E o fazemos sabendo que no que diz respeito a esta parte, o dia que estivemos na presença do Senhor, vamos poder dar contas com muita satisfação. Mas de forma prática, para que é que nós, ou por que é que nós contribuímos? Há algumas razões bíblicas para o fazermos. Uma delas, acabamos de ler, diz respeito à manutenção, à construção, à manutenção, ao estabelecimento de locais para a adoração. Nós vemos a primeira referência a isto, em Êxodo capítulo 34, quando Moisés disse à congregação do povo de Israel, Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Ou seja, isto foi pedido ao povo para que o povo trouxesse para a construção do tabernáculo. É notório aqui que isto era um pedido feito pelo Senhor voluntariamente. Deus pediu que o povo desse voluntariamente de acordo com aquilo que estava no seu coração. É evidente que o Senhor não vai mandar um anjo lá na nossa casa para nos extorquir dinheiro. Nem vai apertar o nosso bolso para que nós possamos contribuir. Ele espera que o façamos de forma voluntária e nos dá motivação para o fazer. Mais tarde, quando o povo precisava construir o templo em Jerusalém, na época de Salomão, nós encontramos o texto da palavra de Deus que diz Então, os chefes dos pais e os príncipes dos tribos de Israel, os capitães de mil e de cem até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, dez mil dracmas e dez mil talentos de prata e dezoito mil talentos de cobre e cem mil talentos de ferro e os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeéu, o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito deram ao Senhor e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O povo deu, irmãos, com satisfação, as quantias que estão aí referidas são quantias exorbitantes, era uma fortuna muito significativa, era um tesouro real, aquilo que o povo de Israel deu com alegria e com gratidão para a construção do templo, porque entendiam que o local onde eles iam se reunir para adorar a Deus tinha que ser um local especial e bem preparado. Mais tarde, quando o povo voltou do exílio, vendo o templo destruído, sob a orientação de Zorobabel, reconstruíram o templo ao Senhor e diz a palavra de Deus em Esdras capítulo 2, que conforme as suas posses, claro, conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61 mil dracmas e em prata 5 mil libras e 100 vestes sacerdotais. Ou seja, nós contribuímos, pelo exemplo da palavra de Deus, na compreensão de que a construção e manutenção dos locais de adoração faz parte da nossa forma de adorar. E nós usufruímos daquilo em que investimos. No caso, nós usufruímos no local de culto e depois nós vimos participar. E evidentemente que se nós investimos, nós temos alegria de participar neste local. Mas nós contribuímos, irmãos, segundo a palavra de Deus, para o sustento dos obreiros, para aqueles que se dedicam à obra de Deus de uma forma particular. Quando foi estabelecido o sistema sacerdotal, ficou claro que aqueles que se iam dedicar ao trabalho de Deus iam viver dessa atividade. Os levitas e os sacerdotes não receberam herança em terra como o resto do povo. Eles não receberam terra para cultivar, não receberam espaço para criar o seu gado. A sua porção era o Senhor. A sua herança era Deus. Mas para isso, o Senhor estabeleceu que parte dos sacrifícios dos animais e das ofertas de cereais deviam ser dadas para o sustento dos sacerdotes. Nós lemos lá em Levítico, bem no começo da palavra de Deus, porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão, a porção de seus filhos das ofertas queimadas, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. Era esta a base pela qual se sustentavam os obreiros, os sacerdotes, aqueles que faziam a obra do Senhor. Foi com base neste texto também, que o apóstolo Paulo, mais tarde, quando escreveu aos Coríntios para falar a respeito desta verdade, ele perguntava, em 1 Coríntios capítulo 9, Não temos nós, ele está a falar dele e Barnabé, direito de comer e beber, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite? Digo eu este segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, Deus tem cuidado dos bois? Ou não o diz certamente de nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve participar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós que recolhamos as carnais? Paulo estava dizendo a respeito da sua liberdade, aquilo que ele tinha direito diante da Igreja de Corinto. Ele tinha direito, pela sua dedicação, pelo seu esforço, pelo seu trabalho para alimentar e dirigir espiritualmente esta Igreja, ele tinha o direito, segundo a palavra de Deus, de ser sustentado. É claro que se os irmãos lerem o resto do texto vão ver que Paulo abriu mão disto. E ele trabalhou secularmente para se sustentar, para não ser pesado à Igreja. Para que ninguém dissesse, Ah, mas ele vai, ele tem isto aqui só porque é um trabalho fácil e ganha da Igreja. Ele teve esta preocupação de não o fazer. E é a base para que muitos obreiros também tenham a preocupação de ter o seu próprio trabalho, ajudar o sustento da sua casa e não depender unicamente da Igreja. Mas nós contribuímos, biblicamente falando, porque é correto, segundo a palavra de Deus, o sustento daqueles que se dedicam para nos instruir, orientar e alimentar espiritualmente. Mas contribuímos, irmãos, para a beneficência. Temos exemplos claros na palavra do Senhor a respeito da contribuição para aqueles que têm dificuldade. A Igreja cristã nasceu exatamente assim. Lemos no livro de Atos, capítulo 2, Eu gosto deste texto, irmãos, porque às vezes há um ou outro irmão que parece que ainda não entendeu muito bem a verdade da palavra de Deus e vem discutir-lhes assim, Ah, pastor, mas é esta história de dízimo. É assim, pastor, dízimo é do Velho Testamento. E quando alguém me diz isso, irmão, eu não tenho nenhuma dificuldade em responder, é, o irmão tem razão. Dízimo é do Velho Testamento. Também acho, eu concordo consigo, nós teríamos que viver de acordo com os padrões da Igreja no Novo Testamento. Isto é história de dízimo. Isto é coisa da lei, coisa antiga. Então vamos lá, irmãos, abra aí a sua Bíblia, vamos ver juntos o que é que acontecia na Igreja, lá em Jerusalém, quando a Igreja começou. E eles davam o dízimo direitinho. Davam tudo, irmãos, diz o texto. É o texto anterior, não era para mudar. Davam tudo, irmãos. Não davam 10%, não. Diz que eles tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e entregavam. É o texto de Hades, por favor, capítulo 2. Não é para mudar. Deixa aí. Segura? Firme? Davam tudo, irmãos. Irmãos, o dízimo é do Antigo Testamento? É, o Novo Testamento realmente a Igreja tinha tudo em comum. Normalmente quando eu apresento este versículo, o irmão que não gosta do dízimo porque diz que é do Antigo Testamento muda de ideia. E descobre que também afinal do Novo Testamento há alguma referência ao dízimo. Irmãos, a Igreja vivia como família. E tinha a alegria de poder participar nas necessidades uns dos outros. Recentemente eu deixei que os irmãos pudessem ouvir aqui um testemunho, que eu creio que foi uma bênção para aqueles que aqui puderam estar, a respeito de uma família da nossa Igreja, que num sábado à noite, depois de um dia de atividade na Igreja, chegou em casa e teve um episódio desagradável em que o seu fogão pegou fogo e incendiou a sua cozinha. O Senhor teve misericórdia deles, não permitiu que nada de mau acontecesse, nada de grave acontecesse, ninguém se magoou. Realmente a cozinha ficou num estado complicado e eles ficaram sem fogão. Uma família sem fogão para poder cozinhar. E tendo chegado esta informação aqui à Igreja no domingo, e sendo um terceiro domingo, porque era o domingo em que as senhoras estavam reunidas, uma irmã levou este assunto para a reunião das senhoras e disse nós não podemos deixar que uma família fique sem ter fogão. Nós somos Igreja, nós somos família em Cristo, nós não podemos permitir isto. E as irmãs naquela ocasião, sem estarem preparadas, sem terem sido informadas previamente, juntaram-se, contribuíram e naquele dia chegou a oferta àquela família para poder providenciar algo que substituísse o seu fogão. Irmãos, isto é a Igreja de Jesus. Esta é a verdade da Igreja de Jesus. Isto é o que acontecia no livro de Atos dos Apóstolos. Isto é a sensibilidade que existe no coração do crente. Nós contribuímos também para poder ajudar e a Igreja contribui também para fazer beneficência. Mais tarde, nós sabemos de Barnabé, que ficou conhecido de forma especial, como um crente significativo. O seu nome era José, mas os apóstolos mudaram o nome dele. De tal maneira, ele contribuiu, sendo um homem rico, ele vendeu o que tinha e colocou à disposição da Igreja e tornou-se um missionário, andando de terra em terra para pregar a palavra. E ficou conhecido como o Filho da Consolação, Barnabé. Ele e Paulo, mais tarde, escreveram às igrejas da região nova do mundo, da Macedónia, ali da Grécia, dizendo a respeito da fome que havia na Palestina e das dificuldades que os crentes estavam a viver em Jerusalém. E por isso Paulo escreveu a eles, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora sim, capítulo 16, e dizia assim, E desta maneira puderam mandar uma oferta para ajudar a Igreja de Jerusalém. Eles que tinham sido abençoados um dia, com missionários que tinham vindo de Jerusalém, agora contribuíam para ajudar a Igreja que ali estava. Mas nós contribuímos, irmãos, para sustentar a obra missionária. Razão importante para a contribuição é o sustento missionário. É claro que esta razão está profundamente ligada àquela que nós falamos, sobre o sustento de obreiros, mas há uma diferença significativa. Uma coisa é ajudar a sustentar o obreiro que é responsável por mim, que me abençoa diretamente, que abençoa a minha família, que me inspira e que me alimenta a todas as semanas. Eu beneficio de forma direta. Outra coisa é ajudar a sustentar um obreiro que está numa terra distante, numa terra que eu nunca conheci, a pregar o Evangelho ou a trabalhar com gente que eu nunca vi. É uma coisa diferente. Mas a Palavra de Deus nos diz que o Evangelho se espalhou porque as igrejas ajudaram a sustentar os missionários. Nós temos, biblicamente, que a primeira equipe missionária formada pelo apóstolo Paulo e Bernabé saíram pregando o Evangelho e nós encontramos numa das cartas de Paulo uma referência muito específica ao sustento missionário que ele recebia, em particular, da igreja de Filipos. Lá em Filipenses, capítulo 4, nós encontramos a seguinte nota do apóstolo Paulo. Ele diz, Muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vós tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E bem sabéis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós. Porque também uma e outra vez me mandaste-se o necessário à Tessalónica, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebido e apafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Os irmãos viram o que Paulo diz à igreja de Filipos? Ele diz que a oferta que ele recebe para o sustento do seu trabalho, enviado pela igreja de Filipe, era um sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Eu não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de ler aquilo que está na pastoral de hoje. Não é para ler agora, mas depois leia. Eu sinceramente sei que está aí, é apenas a minha imaginação a funcionar, mas eu não creio que esteja muito longe daquilo que poderá ser verdade. Um dia, irmãos, nós vamos chegar à presença do Senhor. Eu creio que um dia nós vamos encontrar no céu pessoas que estão lá e que de alguma maneira nós participamos para que estivessem. Mas talvez encontremos pessoas de lugares do mundo onde nós nunca fomos. E estas pessoas vão nos dizer, eu estou aqui por sua causa também. E nós vamos dizer, mas como? Eu nunca fui à sua terra. Não, mas você orou por mim. Você orou pelo missionário. E você sustentou a obra que ele fazia. Porque a sua igreja ajudou a sustentar aquele missionário. Ele teve condições de vir até a minha terra. Ele teve condições de pregar à minha gente. E eu ouvi o Evangelho através da sua pregação. Irmãos, nós participamos da obra quando nós ajudamos o sustento. Os missionários deixam quantas vezes a realidade do seu próprio sustento para poder ir para terras distantes. Mas eles comem todos os dias, irmãos. É um defeito que os missionários têm. Todos os dias. E mais do que uma vez por dia. É um problema grave. E têm filhos, os missionários, irmãos. É uma coisa muito complicada. Eu sou prova disso, porque sou filho de missionário. E os filhos dos missionários também precisam estudar. Também precisam de roupa. Também comem todos os dias. Ou seja, os missionários precisam do apoio da Igreja para que possam fazer o trabalho. Temos alegria de ouvir as notícias. Mas devemos ter a satisfação de contribuir sabendo que estamos participando porque a oferta missionária, diz o apóstolo Paulo, é sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Mas, irmãos, eu não posso terminar sem vos dizer que nós também contribuímos porque é uma ordem da Palavra de Deus que vem acompanhada de bênção. Já foi citado aqui, vamos lembrar, o texto de Malaquias 3. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa e depois fazei prova de mim. Note bem, irmãos, há uma ordem. Há uma sequência. Você não tem direito de fazer prova se você não está a ser fiel. Há pessoas que invertem as coisas. Nunca se lembram do Senhor. A não ser na hora da adversidade. E na hora da adversidade vão clamar e vão reclamar e vão discutir e vão debater. A Palavra dá uma ordem e dá uma sequência pela qual a coisa acontece. Seja fiel. Seja fiel. E depois faça a prova do Senhor. A Palavra nos diz. E Deus diz que vai abrir as janelas do céu de forma tal que a bênção vai ser grande. e Ele vai repreender o devorador. É interessante, irmãos, porque quando isto não acontece o contrário também é verdade. Nós encontramos na profecia um bocadinho mais à frente de Ageu quando Ageu repreende o povo no seu tempo porque era a época de construir o templo mas não havia ofertas para construir. E Ele disse assim diz o Senhor dos Exércitos considerai os vossos caminhos prestem atenção como é que vão as vossas finanças. semeais muito recolheis pouco comeis não vos fartais bebeis não vos saciais vestivos ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o num saco furado. Já teve às vezes essa sensação? Assim diz o Senhor dos Exércitos considerai os vossos caminhos subi ao monte trazei madeira edificai a casa e dela me agradarei serei glorificado diz o Senhor esperastes muito mas eis que veio a ser pouco e esse pouco quando trouxestes para casa eu dissipei com um sopro por que causa disse o Senhor por causa da minha casa que está deserta enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Na verdade pode parecer um pouco dura irmãos talvez desagradável mas o povo se concentrava na sua própria casa no seu próprio bem-estar no seu próprio conforto no seu próprio luxo e não havia condições para terminar de construir a casa do Senhor e nem para o sustento dos sacerdotes e o sacrifício parou porque os sacerdotes tinham que ir trabalhar em outro lado para poder se sustentar e o Senhor disse a eles vocês são responsáveis pelo que está a acontecer e tentam mas não conseguem se satisfazer daquilo que têm uma das maiores dificuldades que eu tive irmãos com o ensino da palavra sobre a contribuição foi quando plantei a igreja no interior da Guiné-Bissau e à medida que as pessoas iam se convertendo e nós íamos discipulando e começamos a ter um grupo e nos aproximávamos do momento de formar a primeira igreja batista naquele país tínhamos cerca de 20 irmãos convertidos todos eles tinham vindo do islamismo todos tinham sido muçulmanos a sua conversão tinha sido difícil muitas vezes eles tinham sido expulsos de casa tinham perdido possibilidades de trabalho porque tinham se convertido viviam com muita dificuldade estávamos na África subsaariana irmãos às vezes nós falamos em pobreza aquilo é pobreza irmãos é comer uma vez por dia e conheci famílias em que havia uma escala hoje como tu amanhã como eu não havia comida para toda a gente todos os dias e na hora de comer alguns simplesmente saíam de casa a ver se conseguiam comer na casa de alguém de um vizinho de um amigo de um parente ou passar pelo mato e ver se havia alguma fruta com que pudesse enganar a fome e quando chegou o momento de terminar de discipular este grupo e prepará-lo para se formar em igreja eu dizia com o meu coração eu não consigo falar a eles sobre o dízimo não tenho coragem de dizer a estas pessoas que do tão pouco que têm ainda têm que dar para a igreja ainda têm que dar para o sustento da obra custava-me tanto irmãos e no entretanto em oração colocando isto na presença do Senhor o Espírito respondeu como sempre responde de forma suave e tranquila e o Senhor me disse de forma muito direta estás a impedir a bênção estás a impedir a bênção eu quero abençoar não impeças a bênção não te cabe a ti fazer a escolha ou a opção das doutrinas que tu achas que devem e não devem ser ensinadas prega a palavra ensina a palavra e eu com muita dificuldade reconheci que estava em erro pedi ao Senhor perdão mas também clamei a Deus e pedi Senhor ajuda-me como é que eu vou abordar este tema e Deus é tão bom irmãos era início do ano nós tínhamos começado a fazer uma leitura sequencial da Bíblia em conjunto a igreja era pequena era fácil fazê-lo e aqueles irmãos tinham começado a ler Gênesis e todos eles vindo do islamismo vindo da religião muçulmana tinham um grande apreço um grande respeito por Abraão e lendo o início da história de Abraão encontraram logo ali que Abraão deu o dízimo ao meu quisedeque e naquela manhã seguinte depois da minha oração e do meu debate com o Senhor os três líderes os três chefes de família daquela pequena comunidade vieram à minha casa bateram à porta e disseram pastor nós precisamos falar consigo urgentemente eu disse o que é que se passa pastor há aqui alguma coisa que nós estamos a falhar eu disse como assim pastor nós estávamos a ler a leitura desta semana e diz lá que Abraão deu o dízimo o que é isto pastor Abraão Abraão é o pai da fé se ele fazia nós também devemos fazer nós não estamos a fazer isto o que é que é isto que eles faziam oh meus irmãos Deus é tão bom Deus é tão bom sabem o que é que a gente precisa orar pelos missionários passam por dilemas como estes e eu agradecia ao Senhor na minha mente enquanto explicava a eles o que era o dízimo irmãos não tiveram absolutamente nenhuma dificuldade em compreender a palavra e ainda manifestaram a sua alegria porque disseram o que acontece na mesquita é que aqueles que dão muito acham que são os donos e que podem tomar as decisões e mandar no que se vai fazer mas deste sistema este sistema é perfeito cada um dá 10% ninguém pode dizer que deu mais que o outro se o outro deu mais deu porque ganha mais mas cada um deu percentualmente igual ao outro estamos todos em igualdade o Senhor é maravilhoso o sistema funciona bem irmãos não tivemos dificuldade nenhuma e aquela igreja era dizimista irmãos era dizimista e aqueles irmãos foram abençoados pelo Senhor porque a palavra não falha e Deus é fiel temos muitas razões bíblicas para contribuir e contribuir com alegria elas revertem em bênção para nós e como ouvimos do testemunho do nosso irmão elas são investimento de vida aonde vou investir a minha vida no que vou investir a minha vida existe algo melhor do que a obra do Senhor na próxima semana irmãos nós vamos contribuir parte daquilo que nós vamos dar para a oferta missionária será para terminar de construir aquele templo lá em Gabu aqueles que estão ali a trabalhar aquele irmão que está ali a trabalhar foi um dos que foi ganho por nós neste trabalho foi um dos que foi lá à minha casa perguntar o que é que era o dízimo e começou a contribuir e hoje é o pastor que está a fazer o trabalho naquele local ele já ganhou para Cristo mais de 40 pessoas naquela comunidade muçulmana irmãos com muita luta com muita dificuldade eles não têm um local onde se reunir não têm não conseguem não têm recursos suficientes para construir nós os ajudamos a levantar as paredes agora irmãos o nosso desafio é colocar o teto vamos fazê-lo vamos oferecer ao Senhor um sacrifício agradável eu creio que sim eu creio que está no nosso coração e creio que a nossa igreja tem aprendido a amar missões não creio irmãos que nós tenhamos que juntar recursos para um dia apresentar ao Senhor nós temos que contribuir nós temos que investir na obra missionária porque à medida que nós investimos em missões o Senhor vai abençoar a sua igreja vai abençoar as nossas vidas e eu tenho certeza que nós vamos contribuir com alegria porque no serviço do Senhor devemos ser felizes no serviço do meu rei eu sou feliz amém 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 amém